Atacante colombiano entra no radar do Fortaleza e de mais dois clubes para 2023, confira detalhes. Torcedor tricolor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia relacionada ao Fortaleza Esporte Clube. O Leão Dupe se oficializou uma contratação até o momento para a próxima temporada, isso dá a entender que a diretoria vem trabalhando nos bastidores de forma sigilosa, e em breve anunciar os contratados. De acordo com um portal, o Fortaleza vem disputando a contratação de um experiente atacante colombiano com outros clubes. Em fim de contrato com a Atalanta, atacante volta a ter seu nome especulado no futebol brasileiro, há alguns anos atrás, quando ainda estava no Sevilha, o jogador foi especulado no Corinthians. Agora, mais uma vez, o atleta está na mira do Fortaleza, Grêmio e Santos, são os clubes interessados pelo atacante. A informação é do portal Torcedores, que revela uma grande insatisfação do atacante Luiz Muriel de 31 anos na equipe italiana. Isso porque, nesta temporada, Muriel vencendo reserva, tendo disputado apenas oito partidas e marcado um gol, o Fortaleza vê com bons olhos uma possível contratação visando a competição internacional, pois o atacante tem uma certa experiência nessas competições. Luiz Muriel foi revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia e desde então, rodou por diversos clubes da Europa. Na Espanha, atuou por Granada e Sevilha, enquanto na Itália, acumulou passagens por Lexi, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e agora Atalanta. E aí torcedor tricolor, deixa seu comentário sobre o interesse no experiente atacante colombiano.